Olá, queridos! Está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela nossa TV Maracanã. Muito prazer, eu sou o pastor Diego Fernandes. Para mim é sempre um motivo de alegria estar com você aqui nesse programa, transmitindo fé, transmitindo esperança, compartilhando com você a Palavra de Deus que é viva e que é eficaz. Já quero agradecer você pela sua audiência, quero agradecer você pelo seu carinho, agradecer você que nos assiste semanalmente aqui na TV Maracanã e pedir que Deus abençoe sua vida grandemente. E hoje no programa Palavra de Fé, eu vou trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração que está lá em 2 Coríntios, que fala que se alguém está em Cristo, Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a nova criatura, sobre as coisas velhas que já se passaram e sobre o novo que Deus tem para a sua vida, o novo que Deus tem reservado para você. Mas antes disso, eu quero chamar os meus parceiros ministeriais, aqueles que cooperam, aqueles que contribuem para que o programa Palavra de Fé vá ao ar toda semana aqui pela TV Maracanã. Então se você que está aí também nos assistindo, quer ser um parceiro ministerial, é só você entrar em contato conosco pelo telefone que está aqui na tela, 8809-1988, vou repetir, 8809-1988. Então eu vou chamar agora os meus parceiros ministeriais. Querido, agora eu vou falar para você dos meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam aqui o programa Palavra de Fé. E eu quero começar falando exatamente do comercial de construção Vitória. Nós temos material elétrico, material hidráulico, tudo, mas tudo mesmo, para você deixar a sua casa mais linda, para você deixar a sua casa mais bela. Nós trabalhamos com as melhores marcas, tá certo? Em produtos elétricos, hidráulicos, cimento, tijolos, tá bom? Estou falando para você do material de construção Vitória. E você pode estar entrando em contato agora conosco pelo 3215-2395. O telefone está aqui na tela, 3215-2395. A nossa loja fica na rua, no loteamento, quer dizer, Cleide Pinheiro, tá certo? No loteamento, Cleide Pinheiro, na rua Tancredo Neves, número 320. Lá no loteamento, Cleide Pinheiro, em Pajussara, no Maracanaú. Eu falei para você do comercial de construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço todo especial para o irmão Braga, irmã Cândida e todos que fazem o comercial de construção Vitória. É isso aí, turma. Todo mundo gosta de andar no estilo. Todo mundo gosta de andar na moda, não é verdade? Então, deixa eu falar para você agora da PS Importes. Porque na PS Importes você vai encontrar um estilo, uma roupa, um acessório que combina com você, que faz exatamente o seu estilo. Nós trabalhamos com as melhores grifes importadas, que têm feito sucesso aí no mundo da moda. Nós temos Lacoste, nós temos Albert Combe, nós temos Ralph, nós temos perfumes importados. Então, você vai encontrar Nautica, Hollister, você vai encontrar as melhores marcas importadas na PS Importes. Deixa eu dar o telefone aqui para você, do meu amigo Paulo Slap, que é no 88567565. 88567565. Eu falei para você da PS Importes. Deixa eu falar para você agora da Panificador e Confeitaria Panivera. Isso mesmo, Panificador e Confeitaria Panivera. Grava esse nome, tá certo? Está chegando aí o final do ano, né? Talvez você quer fazer o seu evento, a sua comemoração, o seu coffee break, ou até mesmo o seu aniversário, a sua festa de casamento. Você está aí preocupado com o bolo, com a torta, com os salgadinhos. Querido, não se preocupa não, porque a Panificadora e Confeitaria Panivera pode e vai deixar a sua festa mais saborosa, mais deliciosa, com as nossas variedades em bolos, tortas e salgadinhos, tá bom? Então, você quer fazer a sua encomenda? É só você ligar para nós agora no 3371-3478. Liga para a gente, 3371-3478 e deixe as suas comemorações mais gostosas, mais deliciosas. Falei para você da Panificadora e Confeitaria Panivera, que é só você ligar 3371-3478. Quero mandar um abraço todo especial para o irmão Ângelo, para a Vânia e para todos que fazem a Confeitaria e Panificadora Panivera. Panivera, que Deus abençoe vocês! Deixa eu falar também do meu novo parceiro ministerial, que é o Espaço Modas. Você que quer estilo, tendência e variedades, então deixa eu falar para você do Espaço Moda. O Espaço Modas, lá você vai encontrar as melhores grifes, uma roupa que combina com o seu estilo e com o seu gosto. Temos moda masculina, feminina, infantil, ou seja, nós vestimos a família inteira. Trabalhamos com as melhores marcas. Filset, Coquid, Coméia, Dogville, MR2, DLT, Budness, Hello Kitty. Então você está esperando o que para passar lá no Espaço Modas? E o melhor, tudo, tudo na loja em até 3 vezes no cartão Master, Hiper e Visa. Tá certo? E você também vai contar com atendimento personalizado, num ambiente super aconchegante. A nossa loja fica na Avenida Maria Ednir, número 260 Timbó, em Maracanã U. Nosso telefone é 8567-0422. Quer tendência? Quer variedade? Quer andar na moda? Quer andar no estilo? Então passa no Espaço Modas. Quero aqui mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão em Cristo, Kelton Prailda, que são os proprietários dessa loja. Então dá uma passada lá, tá certo, querido? Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem e além disso você vai encontrar tudo realmente que combina com você. Então vamos para a palavra de Deus, A palavra que eu tenho para você nesse dia, você que está me assistindo aí, se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo dizia assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Na verdade, nós, seres humanos, nós gostamos de novidade, nós gostamos do novo, né? Vez ou outra nós nos deparamos com, no jornal, na televisão, alguém falando de uma nova lei que surgiu, alguém falando sobre um novo modelo, né, econômico, vez ou outra sai o lançamento de um novo celular, um novo modelo de carro, um novo modelo de roupa, o ser humano em si, ele anseia pelo novo, pelo novo carro, pela nova roupa, pela nova casa, né, a própria natureza, querido, por si só, ela se renova, ela se renova. O nosso organismo, há tecidos no meu organismo, no seu organismo, que pra nós nos mantermos vivos, esses tecidos precisam se renovar diariamente, semanalmente, mês a mês. Então, o que eu quero falar pra você aqui, é de uma novidade, mas não é qualquer novidade, não é um novo modelo de carro, não é um novo modelo de roupa, não é um novo modelo de celular que tá saindo do mercado, mas a novidade que Cristo nos proporciona, a novidade que Cristo nos dá, a novidade que Cristo quer fazer, quer realizar nas nossas vidas. Porque Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e diz que tudo se fez novo. E eu, desse texto tão fascinante, esse texto tão rico da palavra de Deus, eu posso extrair três lições pra minha vida, e pra sua vida, que eu quero deixar pra você que tá nos assistindo. A primeira lição é, nova criatura. Porque Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Então, a primeira coisa que Deus faz conosco, quando nós somos alcançados pela graça dEle, quando nós somos alcançados pelo evangelho dEle, quando nós somos alcançados pelo amor dEle, Deus faz em nós uma nova criatura. Nós passamos a ser novas criaturas, nós passamos a ser outra pessoa, nós passamos a ter novas atitudes, nós passamos a ter novos hábitos, nós passamos a ter novas condutas. condutas. Talvez você deve estar se perguntando, pastor, mas o que é ser uma nova criatura? Ser uma nova criatura, em primeiro lugar, é ter um novo coração. Ter um novo coração. Quando Deus nos faz nova criatura, Ele também nos dá um novo coração. Um novo coração. Um coração que perdoa, um coração que tem mais amor, um coração que tem mais generosidade, um coração igual ao dEle, querido. Igual ao dEle no sentido de amar, no sentido de perdoar, no sentido de querer fazer o bem, no sentido de querer fazer coisas boas. Ele nos dá um coração cheio de amor, Ele nos dá um coração que deseja, que quer adorar Ele. Ele nos dá um novo coração, porque Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte, Por isso que às vezes você olha para alguém que aceitou a Jesus e o coração dela era tão duro e agora o coração dela está tão sensível, porque Jesus dá um novo coração. Você às vezes olha para alguém que aceitou a Jesus e ela era tão difícil de perdoar e agora que ela aceitou Jesus com o novo coração que Cristo deu a ela, ela perdoa, né? Ela exerce o perdão. Por quê? Porque quando nós somos nova criatura, consigo, conosco, também vem um novo coração. A nós também é dado um novo coração. E nova criatura também é, sabe o quê? É ter um novo alvo. Um novo alvo. O que é um alvo? É aquilo que nós precisamos acertar. O alvo é aquilo que está à nossa frente e nós precisamos acertar, que nós precisamos atingir, que nós precisamos alcançar. E ele nos dá um novo alvo, porque Filipenses, capítulo 1, versículo 21, diz, Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, o apóstolo Paulo diz. Quando você é nova criatura, você não vive mais para você. Você passa a viver para Cristo. você passa a viver para fazer a vontade de Jesus. Você passa a viver para agradar a Jesus. Você passa a viver para glorificar a Jesus. Porque foi para isso que Deus nos criou. Foi para glorificar o nome dele. Foi assim na vida do apóstolo Paulo. Foi assim na vida de vários heróis da fé. É assim na minha vida. É assim na sua vida. É assim na vida de todo aquele que é alvo dessa graça, desse amor de Deus. Então, nova criatura é ter um novo coração. Nova criatura é ter um novo alvo. Nova criatura também é, sabe o quê? Ter novos propósitos. Quando você é uma nova criatura, você passa a ter novos propósitos. Você passa a ter novas metas. Você passa a ter novos hábitos, novas atitudes. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, é tudo novo. É tudo novo. Começa tudo do zero. Você passa a ser uma nova pessoa. Você passa a ser um novo ser agora na presença de Deus. Então, Deus lhe dá um coração novo. Deus lhe dá uma mente nova. Deus lhe dá alvos novos. Deus também lhe dá novos propósitos. Você agora passa a ser um homem melhor. Você passa a ser uma mulher melhor. Você passa a ter como alvo seu marido melhor. Seu uma esposa melhor. Seu filho melhor. Seu alguém melhor na sociedade. É assim. É assim. Mas não para por aí. Porque Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova. Criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Segunda coisa que eu percebo no texto é as coisas velhas já passaram. Querido, a gente sempre tem a tendência de trocar o velho pelo novo. Vou te dar um exemplo. Você não quer continuar com esse celular velho. Você quer sempre o novo. Você não quer continuar com esse modelo de carro. Você quer o modelo novo. Você não quer continuar sempre com essa roupa. Você quer vez ou outra uma roupa nova. E é interessante. Eu vou contar esse caso para você. porque certa feita eu fui visitar uma irmã, uma querida, e quando eu estava visitando lá, a netinha dela estava brincando em casa, e foi muito interessante, porque a neta muito esperta, com aquela energia que toda criança pequena tem, e ela acabou derrubando lá na sala, uma caixa na sala. E quando a avó dela, que eu estava visitando, escutou o barulho, a avó correu em direção à sala, e quando a avó viu lá aquela caixa no chão, e o que estava dentro da caixa também no chão, ela se desesperou. Ela disse, Meu Deus, o que foi que você fez, minha filha? Meu Deus, e agora? E eu disse o que foi que aconteceu? Ela disse, Pastor, esse meu celular aqui, Pastor, esse meu celular aqui, quando eu comprei, Pastor, ele custou quase 3 mil reais, querido. Era um celular maior, quase do tamanho desse tablet aqui que eu estou usando. Era aquele celular que a gente chamava de tijolão, que precisava você abrir aqui, puxar a antena aqui, para ele funcionar. E aquela mulher guardava aquele celular há muito tempo, ele não tinha mais nem utilidade, ele já nem ligava mais, já não dava mais nem para efetuar ligações através daquele celular, mas ela estava guardando ali, porque aquilo ali tinha um valor para ela. E hoje em dia tem muitas pessoas que estão guardando coisas velhas. Hoje em dia tem muitas pessoas que ainda estão guardando dentro da sua alma, dentro do seu ser, dentro do seu coração, coisas velhas. São ressentimentos, são mágoas, são coisas, desilusões, decepções, que lhe aconteceram no passado, que já são coisas velhas, que ela ainda carrega dentro de si, e aquilo não faz bem nenhum, aquilo não acrescenta nada, mas ela carrega. Eu quero dizer para você, se você é nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, querido, viva o novo, viva o hoje, se prepare para o futuro, esqueça o passado, as desilusões, as decepções, os dramas, as mágoas, os ressentimentos que lhe causaram. Talvez você está como essa mulher, guardando esse celular, que tem gente que gosta de guardar, cacareco, não é verdade? Então, deixa eu dizer para você, muitas coisas velhas, coisas velhas que nós precisamos deixar para trás. se nós somos nova criatura em Cristo Jesus, é ressentimento, é mágoa, é decepção, é desilusões, são desilusões, né? São desilusões. A vida cristã, ela é feita de coisas novas. A vida cristã, ela é feita do hoje, do presente, e do futuro, e do futuro. Então, primeiro lugar, nova criatura. Segundo, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. E eis, terceiro lugar, e eis que tudo se fez novo, diz lá no texto, né? Ou seja, se alguém está em Cristo, é nova criatura em primeiro lugar, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo diz, eis que tudo se fez novo. Ou seja, ele diz, ele usa a palavra tudo, querido. Ele não usa, eis que 50%, 75%, 90% se fez. Não, ele usa a palavra tudo. Por quê? Porque tudo dá ideia de algo completo, de algo pleno. É assim, é a obra que Deus faz na minha vida, assim é a obra que Deus faz na sua vida, e assim é a obra que Deus vai fazer na vida do meu parente, do seu parente, do meu amigo, do seu amigo, daquele, ou daquela pelo qual nós temos orado todos os dias. Eu coloquei aqui a palavra de estudo, né? Tudo. A expressão é muito bela, tudo. O que Deus faz é sempre completo. Deus não deixa nada pela metade. Deus não realiza, Deus não cumpre promessas pela metade, Ele só cumpre promessas por inteiro, de forma completa, de forma plena. É tão interessante, porque todos esses que se tornaram nova criatura, por exemplo, Levi, Levi, Jesus mudou o nome para Mateus, fez uma obra completa na vida dele, mudou a vida dele completamente. Paulo, antes de ser Paulo, era Tarso. Quando ele passou a ser nova criatura, lá na estrada de Damasco, Jesus mudou o nome dele de Tarso, de Saulo, perdão, o nome de Paulo era Saulo, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Deus mudou o nome de Simão para Pedro, Deus mudou o nome de Dídimo para Tomé, porque Deus, até quando Ele nos faz nova criatura, que as coisas velhas se passam, e que tudo se fez novo, até a nossa imagem, a nossa vida, aquilo que está no nosso exterior, Jesus acaba mudando, Jesus acaba transformando, olha que coisa tremenda, Levi passou a ser Mateus, Simão passou a ser Pedro, Dídimo passou a ser Tomé, e Saulo passou a ser Paulo. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Então, eu quero encorajar, eu quero encorajar, a estar em Cristo, a estar em Cristo. Talvez você me pergunte, pastor, o que é estar em Cristo? Querido, estar em Cristo, a resposta está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Talvez você está aí, como é que eu posso estar em Cristo, pastor? Como é que eu faço para me estar em Cristo, a partir de agora? Muito simples, só você fazer, que está lá em João, capítulo 1, versículo 12, que diz, a todos quantos, a todos quantos, o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus. Então, quando você recebe Jesus, o próprio Deus, dá a você o poder, de ser filho dele, dá a você o privilégio, torna a você filho de Deus, a todos quantos o receberam, recebeu quem Jesus, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos, de Deus. Estar em Cristo é ser filho de Deus. E quando nós estamos em Cristo, nova criatura, nós somos, e nós somos, Obrigado.